Ancianos separar e ficarão dentro de nós Os momentos que felizes nós vimos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou enfim Como mestre aprendemos a ser valente Vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois fingiu-nos uma força de potência Nesse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso te ver Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar e ouvir a sua paz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai nos visitar Ou se a ilusão Do mundo vir pra derrubar Desprezado ou perseguido Lembrarei que ao seu lado Eu conheci o dom divino Ato de cantar Desprezado ou perseguido 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 Tchau, tchau.